Proteína C reativa, PCR. Você sabe o que que é? O vídeo de hoje eu vou falar sobre a proteína C reativa, o que que é, porque ela pode estar alta, se você tem interesse, tá querendo saber a respeito, então assiste o vídeo até o final, não pule, é importante, tá bom? Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, comente, dê sua opinião, tá? Fica à vontade aí. Eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Lembrando que aqui embaixo tem todas as redes sociais do Artrite, principalmente o grupo do WhatsApp, onde você pode participar. E também lembrando que aqui no canal já tem um vídeo falando sobre a proteína C reativa, mas eu tô dando uma repaginada aí. Assiste o vídeo até o final, que todo final do vídeo eu leio comentário, leio as suas perguntas, suas dúvidas, por isso que é importante, tá bom? Não é inscrito aqui no canal? Se inscreva, ative o sininho, vídeo todo dia aqui no canal e eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Gente, a proteína C reativa, ela é conhecida por PCR, que é uma proteína produzida pelo nosso fígado, que geralmente está aumentada quando existe algum tipo de processo inflamatório ou até mesmo infeccioso acontecendo aí no nosso corpo. Ele é um dos primeiros indicadores por ter alguma alteração no nosso exame de sangue nessas situações. Essa proteína, gente, ela é muito utilizada aí para poder analisar a possibilidade de existir alguma infecção ou algum processo inflamatório não visível. Como o que? Apendicite, a apendicite, a esteclerose ou suspeita de alguma infecção viral, bacteriana, por exemplo. No entanto, a PCR, ela também pode ser usada para avaliar algum risco que a pessoa tem ao desenvolver alguma doença cardiovascular, já que quanto mais alta, maior o risco desses tipos de doença. Esse exame, gente, ele não aponta exatamente qual a inflamação, qual a infecção que a pessoa possui, mas o aumento nos seus níveis, nos seus valores aí indica que o corpo está combatendo algum agente agressor. Então, dessa forma, o valor do PCR, de PCR, deve ser sempre analisado pelo seu médico que pediu esse exame, que ele vai poder medir com outros exames, vai avaliar o histórico da sua saúde, vai poder chegar num diagnóstico mais correto. Esses exames também, esse exame também, gente, não é o exame usado para o diagnóstico do COVID, tá? Sendo que é conhecido como RT-PCR, tá? Não é o exame que diagnóstico do COVID-19, tá? Quando que é um valor normal do PCR? Isso varia de acordo com o laboratório em que foi feito o exame, tá? Dessa forma geral, em relação aos riscos cardiovasculares, valores que indicam a chance de desenvolver uma doença cardíaca, são muito alto, o risco é acima de 10 miligramas ou 1 miligramas, tá? Alto risco é de 2,0 ou 0,2. Médio risco entre 1,0 e 2,0 ou 0,1 e 0,2. Baixo risco é menor que 1,0 ou 0,1, tá? Em relação à inflamação de fase aguda, é considerado uma inflamação quando esses níveis de PCR estão iguais ou superiores a 10 ou a 1 miligrama, tá? Que é importante isso aí. Valores baixos dessa proteína ser reativa pode ser observada em algumas situações, como pessoa que tiveram grande perda de peso, prática de exercícios físicos, consumo de bebida alcoólica e uso de alguns medicamentos, sendo importante que o médico identifique essa causa. A interpretação do resultado deve ser feita, gente, somente pelo médico, porque ele vai chegar a uma conclusão, a um diagnóstico, porque é importante outros exames que sejam analisados em conjunto com o PCR, sendo assim possível identificar a melhor causa desse aumento ou diminuição, tá? O que é o exame PCR ultrasensível? Também tem um exame PCR ultrasensível, sensível, gente. Ele é pedido pelo médico quando ele quer avaliar o risco da pessoa ter problemas cardiovasculares, como um infarto ou uma AVC. Nesse caso, o exame é solicitado quando a pessoa se encontra saudável, gente. A pessoa se encontra saudável e ela precise fazer esse exame, que ela não tenha nenhum sintoma ou infecção aparente. Então, esse exame, ele é mais específico e consegue detectar quantidade mínima de PCR no sangue. Se a pessoa for aparentemente saudável, apresentar valores de PCR ultrasensíveis, alto, significa que tem risco de desenvolver doenças arterial periférica ou sofrer um infarto ou uma AVC. Por isso, deve se alimentar corretamente e praticar exercícios físicos regulares. Mas o que pode ser agora um PCR alta? Uma PCR alta. A proteína serreativa alta surge na maior parte dos processos inflamatórios e infecciosos no nosso corpo, podendo estar relacionada com diversas situações, como presenças de bactérias, doenças cardiovasculares, reumatismo e até rejeição de algum transplante de órgão. Em alguns casos, o valor de PCR pode indicar a gravidade da inflamação ou infecção entre 1,0 a 10, geralmente indica inflamação leve ou infecções ligeiras, como gengivite, gripe ou resfriado. Quando está entre 10 a 40, pode ser sinal de infecções mais graves, infecções moderadas, como catapora ou outras infecções respiratórias. Mais de 40, geralmente indica infecção bacteriana. Mais de 200 pode indicar septicemia, que é uma situação grave que coloca o risco em vida da pessoa, tá? Então, tem que ficar bem atento. O aumento ainda dessa proteína pode indicar doenças crônicas. Por isso, o médico solicita os exames para tentar descobrir o que levou ao aumento dessa corrente sanguínea, já que o PCR não é capaz sozinho de determinar a doença, né? Então, é o médico que vai avaliar tudo isso certinho. O que fazer, então, quando o PCR está alto? Quando você confirma esses valores, o médico vai avaliar o resultado, gente, os exames solicitados. Bem comum avaliar você, levar em conta seus sintomas. Assim, a partir do momento em que é identificada essa causa, vai ter um tratamento indicado de uma forma direcionada e específica. Quando você apresenta somente um mal-estar sem que haja outro sintoma ou os fatores de risco específico, o médico pode solicitar outros exames, como a dosagem de marcadores tumorais, como a tomografia computadorizada, para que seja verificada a chance de aumento do PCR, se está relacionado a algum câncer. Quando os valores do PCR estão acima de 200mg litro e o diagnóstico da infecção é confirmado, normalmente é indicado que a pessoa fique internada para receber antibióticos. Pela ver, os valores do PCR começam a subir em 6 horas após o início da infecção e tendem a baixar quando se inicia o uso de antibióticos. Se 2 dias após o uso desse antibiótico os valores não diminuem, é importante que o médico estabeleça outra estratégica de tratamento. Lembrando que varia de pessoa para pessoa, tá gente? Não é para ficar aí impressionada, nada disso, tá bom? Se você tem uma doença autoimune, uma doença crônica e não estiver controlada, óbvio que o seu CPI vai ficar alterado, vai aumentar, tá bom? Espero muito ter ajudado, nada de ficar com grilo na cabeça, é só um vídeo informativo, tá bom, gente? E gostou do vídeo? Deixe o seu like aí, comente, dê sua informação, seu PCR, como que está aí seu PCR? O meu está alteradinho, porque eu estou numa crise terrível, mas se Deus quiser vai me normalizar. E não se esqueça, aqui embaixo tem todas as redes sociais do artrite, tá bom? E eu vou ler, vou ler comentário. Se você comentou aqui, pode ter certeza que eu vou ler o seu comentário. E vamos ver aqui no vídeo, dor no nervo ciático. Mais um abraço aí para o meu amigo Guga Pilar. Um grande abraço, Guga, que ele comentou aqui. Vão lá no canal do Guga, gente. No vídeo, deformidades por causa da artrite, a Elza Maria falou que ela, eu tenho uma artrite desde 2018. Faço tratamento com corticoides e anti-inflamatório, está controlado, mas mesmo assim tenho muito medo. E também tomo a cloroquina. Fica com Deus, todos vocês. Um beijo, Elza Maria. Isso mesmo, tomando seus medicamentos, fazendo seu tratamento certinho, pode ter certeza que vai ser normalizado. Aí muita gente fala assim, ué, mas eu tomo medicamento e sinto dor. Gente, os medicamentos é para diminuir a intensidade da dor. Se você continua sentindo dores intensas, que dificultam você fazer o seu trabalho do dia a dia, que está deixando você sem capacidade de fazer coisas simples do dia a dia, é importante consultar o seu médico para ele modificar a medicação ou aumentar a dosagem, não sei. Depende muito do seu caso. Quando você toma e você sente umas dozinhas leves, mas você consegue fazer as coisas normais, sem travamento, você já está quase entrando em remissão. Remissão é quando a pessoa sente dores levíssimas ou nem dor nenhuma, tá? E depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre a remissão, tá bom, gente? Obrigado, Elza Maria. Fica com Deus, viu? Obrigado por compartilhar com a gente aqui, tá bom? Então, vamos ver aqui mais, se tem mais, que daí eu vou mandar beijo para vocês. Por isso que é importante vocês comentarem, tá? Se tiver alguma dúvida, tá bom, gente? Vamos ver aqui no vídeo, artrite pós-traumática. Um grande beijo, abraço para o Nilmar Martim. Boa noite. Qual a sua religião? Deus te abençoe. A minha religião, eu fui criada com a religião católica, tá? Mas eu gosto de todas, todas eu gosto, gosto mesmo, porque todas levam a um único Deus. Cada um da sua maneira, né? Verdade da sua intensidade. Mas a minha religião é católica, eu não sou aquela praticante intensa, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo, mas eu gosto de todas, viu? De todas as religiões, viu, Nilmar Martim? Um beijo para você. Fica com Deus, tá? E é isso, gente. Deixa eu ver se tem só mais uma para me ler. No vídeo, artrite e artrose, a Patrícia Coutinho. Pathy, um beijo. Ela falou que você explicou muito bem sem pressa. Porque tem vídeo que eu falo com pressa, né? Beijo, Pathy. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Fica com Deus. Ai, ai, ai. Vamos ver mais um aqui. No vídeo, é... Inflamação da artrite hematóide. A Heloísa Helena falou, eu tenho também, é muito triste. Um beijo para você, Heloísa. Fica com Deus, tá? Ela falou que ela é Heloísa. Um beijo, Heloísa. Fica com Deus. Deixa eu ler só mais uma, gente. Um grande abraço para o José Luiz, que comentou no vídeo a artrite pós-traumática. Um abraço para você, José Luiz. Boa noite. A Edna Moraes falou que ela toma prednisona cinco dias, depois para. Um beijo para você, Edna. Obrigada por você comentar aqui, tá bom? Fica com Deus. Deixa eu ver só mais um. No exame FAN, não reagente, o Blaekking Seori. Acho que é isso. Blaekking Seori. Que ele falou que o exame dele veio acompanhado de uma série de outros itens. Glicemia de casca, homeoglobia de glássica, VHS, latex, Weller, Rose, FAN. Pesquisa de fascinação. Ele está tendo um processo na ponta. Eu estou tendo um processo na ponta dos dedos médios da mão direita, onde quando, ao fazer muito esforço com a mão, a ponta dos dedos, mais especificamente, o último segmento, fica sem circulação e dormente, como na síndrome de Reynold. Depois, vi constatar que quando faz muito frio, este dedo também fica nesta condição. Enfim, o meu exame deu negativo. Queria saber se esse negativo se estenderia para qualquer outro ou na maioria das doenças autoimune. Ou apenas para as situações que expliquem o dedo. Pergunto porque a primeira vez que procurei o reumatologista em 2016 foi por estar sofrendo de queimação muscular, especificamente nos ombros e braços, espasmos, fascicação e fraqueza nas pernas. Fiquei com medo de ter desenvolvido esclerose lateral ou múltipla, exclusivo neurologista, e fui consultar. Três meses depois, já com a sensação amenizada, não acredito que pudesse se tratar do caso. Me passou a vitamina para os nervos e, pelo que me lembro, pelos três anos seguintes, 2017, 2018 e 2019, não vim a experimentar as mesmas sensações. Além de, possivelmente, outras queimações musculares monetâneas. Acontece que em 2020 vim a passar de novo pela mesma situação, começando sempre pela queimação nos ombros, depois braços, nunca é uma queimação generalizada, mas pontos específicos do músculo, seguido de espasmos, enfim, fasciculação. Desta vez, durou por volta de duas semanas, no máximo passou. Agora, em 22 de julho de 2021, vim a experimentar de novo as sensações. Estou me apavorando. Deixa eu ler aqui mais, eu vou ler tudo, tá gente? Já fui em um dos neurologistas e nos testes clínicos físicos, segundo o que me disseram, não apontou nada que indicasse esse tipo de doença degenerativa. Fiz dois de sensibilidade, reflexo, coordenação e força e não apresentou a tal fraqueza clínica. Inclusive, eu, no meu trabalho, sempre tenho que usar força para segurar e mover objetos bem pesados. Exatamente em nenhum momento. Desde 2016, essas sensações me incapacitaram até além do incômodo. Também a fraqueza nas pernas bem perceptível. Você tem que ficar muito tempo em pé ou quando faço movimentos curtos. Também não me impede de andar nem de fazer tropeçar. Assim como o primeiro neurologista me visitou, o último que visitei em 2021 me disse que essas doenças são de progressão rápida, especialmente sem tratamento de dados, hoje, cinco anos depois, eu já estaria bem comprometida. E me disse que é bem mais provável que essa condição neurológica chamada, deixa eu ver aqui, gente, chamada de síndrome de fascicação benigna, que apresenta os mesmos sintomas sem aparentemente desenvolver o quadro, como doenças degenerativas. Enfim, como disse, ainda estou bem preocupado com essa sensação que persiste mesmo com furtos intercalados, que é 2016, 2020 e 2021. E depois de insistir mais uma vez, um deles me passou um pedido de exame de eletromeurografia, mas só para tirar a ideia de uma doença degenerativa da minha cabeça. Tem uma certa tendência à hipocondria, embora as sensações sejam reais, mas a ideia de ser algo grave, mas me assombra de ultimamente. Menino, será que tem relação com o seu trabalho, que você força muito? Você pega a coisa pesada que você falou, né, Oblike King? Você falou que você força muito. Será que não está relacionado com isso? Você comentou isso com o médico, você trabalha forçando muito o seu corpo, você pratica algum exercício. Tem que ver tudo isso, é igual eu falo, gente, tem que ser de acordo com cada pessoa. Se a pessoa, ela trabalha o dia a dia forçando muito, você falou que pega muito peso, pode estar relacionado. Procura fazer esse exame, se for o caso, pergunta se não é o caso de você passar com o reumatologista. Vai passando com esses médicos, ortopedistas, reumatologistas, porque eles sim são capazes de passar exame específico para você ir já tirando, descartando isso da cabeça. Tenha fé, meu amor. Às vezes a gente fica, às vezes eu fico meio hipocondrica também, viu? Mas pode ter certeza que não vai dar nada. Eu acredito que seja relacionado a esse seu trabalho aí, tá bom? Mas me deixa para aí, meu amigo. Sempre comenta aqui embaixo como é que você está, se você fez o exame, tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus, me mantenha aí atualizado como que você está, tá bom? Fica com Deus e a gente vai se falando aí nos comentários. E é isso, gente. Obrigada pelo carinho de todos, tá? Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração. Eu gosto de ler todos os comentários, mesmo que seja longo, né? Do nosso amigo aí, tá? Comente mesmo que eu leio. Deixa o coraçãozinho e eu leio sempre. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo artrite reumatoide, muito além das juntas. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.